Olá moças e moças desse país, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Tá ligado aquele jogo que você acha muito difícil de zerar e você ou parou, desistiu de zerar, ou simplesmente você penou muito pra zerar. Pois é, existe algum louco provavelmente que zerou esse jogo sem tomar dano, sem morrer nenhuma vez. E isso é bem comum, muitos casos até asiáticos. Não, brincadeira, muita gente aí ocidental também zera jogos sem morrer. E é basicamente isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar aqui de jogos que foram zerados, que são jogos bem difíceis de fazer isso, e que as pessoas conseguiram zerar aí sem morrer dentro do jogo. Sem você falecer, cara, é algo bem difícil e que requer muito treinamento dependendo do jogo. Então vamos falar disso aqui hoje. Então antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, e minhas redes sociais estão aí na descrição, né? E vem comigo, queridos, vem, vem. Bem, eu não posso deixar de falar do meu xodózinho aqui, se que não, que pra muitos é um jogo muito difícil. Pra mim foi mais difícil que o próprio Dark Souls, talvez por ser um jogo com uma mecânica mais diferente. Mas de fato é que o Sekiro deixou muita gente aí de cabelo em pé, muita gente desistiu até de zerar o jogo, porque realmente o jogo era difícil, ainda mais que você não podia pedir ajuda pra ninguém. Um jogo totalmente offline. E, entretanto, né, existem uns loucos aí que conseguem passar ali, né? Tem os caras que zeram, por exemplo, derrotam chefes sem morrer, sem tomar dano, por exemplo. Porém, já fazer o jogo todo pode ser um pouco mais difícil, né? Porque qualquer deslize aí, você pode falecer. E nesse caso é mais difícil, né? Porque se você vai zerar o jogo sem tomar dano dos chefes, você tomou um dano, você reinicia a luta com o chefe. Aqui, se você tomar dano, você reinicia o jogo, que é muito mais complexo. E teve um cara que fez isso, cara. Um cara chamado Faraskan. Ele simplesmente conseguiu zerar o Sekiro por completo sem morrer. E quando eu falo sem morrer, é sem morrer mesmo. Sem ressurrecting, você tá ligado, meu amigo? Sem você usar a mecânica de ressuscitar do jogo. Que tecnicamente podia ser até considerado ali, dependendo da RAM. Você meio que morreu, mas você voltou ali, você não deu aquela morte definitiva. Mas não, nem isso o cara aceitou. O cara fez isso sem perder uma vidinha sequer. O que é louco demais. E esse cara aí foi um dos primeiros. Porém, tem muita gente que já fez isso e conseguiu fazer isso no Sekiro. O que é fenomenal, esplendoroso. Eu não tenho paciência, né? Eu tomo uma coça do caramba no jogo já. Eu não vou tentar fazer isso. Mas parabéns pra quem consegue fazer essas coisas. E aqui nós temos Doom de 2016. E o Doom, ele é um jogo que, de certa forma, é tranquilo. Porém, ele tem dificuldades que vão aumentando o bagulho. Vai ficando tenso. E uma dessas dificuldades é o Ultra Nightmare. Que basicamente é você morrer, né? Aquela run que você morre e você volta do início do jogo. Ela é considerada tão difícil que os próprios desenvolvedores não conseguiram terminá-la. Eles criaram meio como se fosse uma espécie de desafio. Essa dificuldade. Pros próprios desenvolvedores ficarem competindo entre si. E até o lançamento do jogo, nenhum dos próprios desenvolvedores tinham conseguido completar. Porém, né? Um tal do Zero Master aí foi um dos que conseguiram fazer este absurdo. E zerar o do Ultra Nightmare. Ele fala, inclusive, que ele nem demorou muito tempo. Ele ficou mais ou menos ali uns 2, 3 dias tentando. E levou mais ou menos ali 20 tentativas até ele conseguir. O que, se você for ver, não é algo muito absurdo assim. Ainda mais pra um jogo que era difícil. Mas o cara aí conseguiu, né? Ele fez tudo isso e terminou o jogo até, tipo, com pouco treinamento, né? O cara realmente viciado. E ele fala que um dos segredos dele simplesmente foi já começar o jogo jogando no Nightmare, né? Jogando na dificuldade mais difícil, sem ser a Ultra. E aí, depois que ele conseguiu zerar o jogo no Nightmare, ele foi pro Ultra Nightmare. Que é basicamente a Nightmare, só que se você não pode morrer, você não volta do início. E aí, ele fez, conseguiu fazer isso. Inclusive, esse cara, ele tá bem familiarizado com o Doom já. Porque ele é speedrunner de Doom, inclusive. Então, é um cara que gosta bastante do jogo e deve manjar muito. Celeste. Celeste foi batido por um cara chamado Cyber Game. Ele é um pouco viciado, talvez, no jogo. E pra quem não conhece Celeste, ele é um jogo de plataforma e que existe muito reflexo do jogador. Que ele começa tranquilo e vai ficando mais difícil. Basicamente, é a escalada da personagem até a montanha. E você vai passando por diversos cenários e essa dificuldade vai aumentando. Ele é um daqueles jogos que é difícil, tão difícil assim, né? Que mais ou menos, ele é aquele jogo que você morreu, ele reseta rápido logo pro início ali. Não é aquele jogo que você morre, tem um load, você volta lá no checkpoint, não. Você morreu, voltou no início do level logo, cruzou ali a fase, você já vai pra próxima e aí continua. E é um jogo que... Eu zerei esse jogo e eu zerei ele no Switch, inclusive. Eu fiquei com muita dor na mão porque eu joguei naquele controle do Switch. E tinha momentos que eu só morria, velho. Eu ficava tentando, tentando e toda hora ficar tentando isso dava dor no dedo. Porque são momentos que requeram muito reflexo, habilidade do jogador, conhecimento. Então, é um jogo difícil de ser zerado sem morrer, cara. E o cara, entretanto, ele conseguiu em 40 e poucos minutos vencer o jogo sem falecer nenhuma vez. Ele fala que ele jogava o jogo já por dois meses e levou aproximadamente aí 50 horas de tentativas até conseguir. É, 50 horas é um tempo bem longo. É praticamente maior que muitos jogos aí. O cara realmente respira esse jogo e foi um feito e tanto esse. Outro jogo que é um dos considerados mais difíceis de todos os tempos, que é Battletoads. Também teve esse feito e também tem loucos aí que conseguem zerar esse jogo simplesmente sem falecer. O que é algo bem difícil. Simplesmente porque Battletoads é um jogo extremamente difícil nas suas fases. As fases de Battletoads são de deixar qualquer um louco. É cheio de coisinhas, plataformas que tem que pular certo. Inimigos na tela e tem até a fase do Jet Ski que eu já cansei de falar que todo mundo deve conhecer. Que é uma das fases consideradas aí uma das mais difíceis, né? E conseguir zerar esse jogo sem morrer é algo pra pouquíssima gente. E quem fez isso foi o jogador chamado MegaDam29. Ele faz isso daí certinho. Você vê que é um cara que respira esse jogo. Ele conhece muito bem cada coisinha, cada movimento. Onde pisar, por onde passar, tudo certinho. O cara realmente joga muito bem. E ele conseguir isso daí é realmente insano. Porque é considerado um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Outro jogo talvez considerado um dos mais difíceis aí do Nintendinho. Com certeza é Ninja Gaiden. A franquia toda é conhecida por jogos extremamente difíceis. Você pensa em Ninja Gaiden automaticamente. A primeira coisa que se fala é na dificuldade desse jogo. E esse é um dos motivos que ele se tornou popular. E Ninja Gaiden do Nintendinho, então, cara, era realmente difícil. Isso porque além de você pular em plataformas, ter que fazer alguns movimentos certinhos. Você tinha os malditos inimigos respawnando. Era pássaro ali passando toda hora pra você. Você tendo que passar por plataforma e se esquivar. Realmente era tenso. Esse negócio de inimigo que muitos jogos antigos faziam, né? De você... O inimigo sumiu da tela, mas você voltando um pouquinho, ele tá lá de novo. Ele respawna automaticamente. É algo que realmente tiltava muito e adiciona um nível de dificuldade absurdo nos jogos. E Ninja Gaiden é um desses, né? Ele realmente era difícil. Simplesmente pelos inimigos na tela que voltavam a qualquer momento. Não te dava nem tempo de respirar, mano. E um jogador conhecido como Heroes of Zanadu, ele conseguiu esse feito. Ele zerou o jogo totalmente aí sem morrer nenhuma vez. Ele toma até dano, mas ele não chega a morrer. Ele só perde pedaço da vida e consegue. Inclusive, existem tutoriais aí, se tiver algum louco aqui no canal, que ensinam como você zerar o Ninja Gaiden sem falecer. Você pode tentar aí, mas é algo extremamente difícil. Você tem que jogar muito o jogo. E na nossa menção honrosa aqui, temos um jogador. Ele tá na menção honrosa porque eu já mencionei ele várias vezes aqui em vídeos do canal. Que é o The Happy Hobby. E ele simplesmente é o cara que joga muito Dark Souls. Ele zerou os três jogos ali, direto, sem tomar dano. Consequentemente, sem falecer, né? Sem tomar dano, zerou um, depois o dois, depois o três, sem tomar dano. Se ele tomasse dano no meio do três, ele voltava pro um. Tá? Então, ele fez isso que é insano. Porém, né? Não tão distante assim, até recentemente, ele zerou os Soulsborne, sem levar dano, sem morrer. Que consiste na ordem de Bloodborne, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Demon Souls e Dark Souls 3. O cara zerou cinco jogos ali, Soulsborne, sem tomar dano. Numa run seguida, consecutiva, direto. Que leva muitas horas pra ele terminar. É bizarro isso aqui. Isso aqui talvez seja um dos feitos mais insanos, porque não é apenas um jogo difícil sendo zerado. São vários jogos difíceis sendo zerado em seguida, assim, sem tomar dano ainda, véi. Então, ele tá aqui, porque eu já mencionei ele em vários vídeos, mas é um cara que é muito insano fazendo isso, véi. Então, ele tem que estar mencionado aqui de novo, mesmo já tendo falado. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mas, se tiver algum outro jogo aí que alguém tenha zerado sem falecer e eu esqueci de mencionar, sinta-se livre de deixar aí nos comentários. Pode ser que, às vezes, eu esqueça, né? Então, deixa aí pra eu poder saber. É nóis. Um beijo, um abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Tchau, tchau.